O livro do papai de Todd Parr. Este livro é dedicado a todos os pais que com seu apoio e amor incondicionais trabalham duro para tornar a vida um pouco mais fácil, especialmente para o meu pai, com amor Todd. Alguns pais gostam de fotografar, outros preferem desenhar você. Tem pais que vestem terno e gravata e outros que usam meias diferentes. Alguns pais cantam embaixo do chuveiro, alguns pais cantam quando você está na cama. Todos os pais gostam de tentar coisas novas com você. Alguns pais trabalham em casa, enquanto outros trabalham bem longe. Tem pais que gostam de construir castelos na areia e aqueles que se divertem enterrando você na areia. Alguns pais ajudam a dar os primeiros passos e outros ensinam você a andar de skate. Todos os pais adoram ver você dormindo. Alguns pais têm bastante cabelo, outros têm bem pouquinho cabelo. Tem pais que brincam com você em cima da árvore e tem aqueles que gostam de brincar de casinha. Alguns pais gostam de fazer biscoitos, outros preferem comprar os doces. Todos os pais adoram beijar e abraçar você. Alguns pais levam você à escola, alguns pais acompanham você até o ônibus. Alguns pais gostam de acampar com você e seu cachorro e outros preferem tirar uma soneca com você. Todos os pais querem que você seja como você é. O que é isso? Os pais vêm. Os pais vêm. Obrigado.